A polícia militar encontrou uma passagem secreta que seria de um suspeito chefe do tráfico de drogas na favela do Muquiço durante uma operação ali na comunidade. Veja só. Um esconderijo por trás de um fundo falso de um banheiro. No pequeno cômodo da casa, dentro da comunidade do Muquiço, os PMs se surpreenderam a encontrar a passagem secreta que estava próxima a um vaso sanitário. Ao passarem pelo buraco na parede, os agentes descobriram um cômodo bombilhado com frigobar, colchão, televisão, ar-condicionado, prateleiras e itens de higiene pessoal, como papel higiênico e algodão. De acordo com a polícia, o local era usado de esconderijo de um traficante conhecido como coronel durante operações na comunidade. Ele é foragido da justiça. Na manhã de ontem, a polícia realizou uma operação no local e na comunidade da Palmeirinha. A ação foi para retirar as barricadas instaladas nas vias de acesso à região. A operação contou com o apoio do Batalhão de Ação com Cães. Durante a operação, um homem foi preso. Com o suspeito, foi apreendido uma pistola, um radiotransmissor e material entorpecente. Com o suspeito, foi apreendido uma pistola, um homem foi preso. Com o suspeito, foi apreendido uma pistola, um homem foi preso. Com o suspeito, foi apreendido uma pistola, um homem foi preso. Com o suspeito, foi apreendido uma pistola, um homem foi preso.